Música Os criadores de gado do interior da ilha de Santiago estão preocupados com a situação da seca e da sobrevivência dos animais proveniente da falta de chuva registrada nos últimos três anos consecutivos. Em alguns locais onde a criação de gado e a agricultura são os principais meios de sustento das famílias, os entrevistados dizem passar por situações difíceis. É difícil aqui no caminho, eu não estou espiando a criação hoje, mas cadê? Que ele mora e paga ali, vai comprar ali da terra, que ele paga ali, caro e barato. Quando ele tem, quando ele vai ficar ainda, ainda não está no começo do ano ainda, quando ele chega, quando ele chega o tempo das águas, que a porção, que a porção não está riscada aquele tempo ali. Nesse momento ali na criação ali é um momento difícil, não se passa um momento difícil. É para morrer crise, é para morrer crise. É para o papel que não se dá, com ração, ração com preço alterado. Animal ali, tudo com fome, que tem nada ali, para não sei, para não cata papel, para ir para a banana na Santiago, para nenhuma gente não está passando. Para além da seca e da falta de pastos, os que trabalham no campo queixam-se ainda do problema de água e da inexistência de apoio do governo para suprir as necessidades. A água é para não comprar, para não dar, para morrer ali, a água tentiva, acho lá que tem força de subir. Para morrer, a água flada já diz, que é cada força. E a água, quase um mês, e um dia que vem, cabemos mais. Na vida, a compra, não está porque a escuta lá na carro, para a compra, não é para ele, não dá para o mar. A água também não tem um bocado de problema. Por certo, se ele vestir bem o mel de chica ali, é dois, três meses, mas a água tem, porque a água tem próprio. Porque não se sente ser isso. A mim, se essa flama, eu tenho alguma desculpa para o animal, mas a mim ainda tem uma estúpida farmá, ainda um coche. Ali que tem que pegar nada para fazer. Ali, o bem para o francinho. Está bom vestimento ali, que não te pega nele para não sobreviver, que está. Nem para a parte de câmara, nem para a parte de governo mais alto, que está. Quanto a esta questão, o Ministro da Agricultura e Ambiente garantiu que, sobre o terceiro plano de mitigação da seca e da bonificação da ração animal, está em curso. E, conforme acrescenta, o Ministério tem vindo a trabalhar para mobilizar mais água. Estamos a trabalhar muito fortemente para financiar e iniciar várias medidas que tangem à mobilização da água, não só para o abastecimento público, mas também para a rega. Estamos, evidentemente, a trabalhar com os municípios, integrando as várias ações, também em curso, que geram emprego. Mas vamos, adicionalmente, reforçar a disponibilização de verba aos municípios para, com a mesma abordagem de sempre, promover emprego público. Gilberto Silva adianta ainda que, no que concerne ao financiamento, ainda não foi mobilizado na totalidade e que o Ministério vai alocar recursos do Fundo do Ambiente para a mobilização de água. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.